Música Minha mãezinha querida Mãezinha do coração Quem me ensinou nesta vida Me deu alegria e ilusão Música Foi ela quem me ensinou A caminhar nesta vida Essa nossa homenagem A você mamãezinha querida A todas as mãezinha querida Da cidade e do sertão É essa a nossa homenagem De todo o meu coração Música 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 Música